A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós sois o sal da terra, ora se o sal se tornar insurso com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim um candeeiro Onde ela brilha para todos que estão em casa Assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o Pai que está nos céus Uma responsabilidade própria do cristão é dar testemunho Viver de tal forma que as pessoas glorifiquem a Deus pela nossa vida O contrário é o escândalo, quando o nosso comportamento afasta as pessoas de Deus Não lhes permite aproximarem-se do Senhor Então nós temos o dever de dar testemunho Jesus no Sermão da Montanha expressa com imagens muito importantes e bonitas O sal O sal dá gosto à comida O sal conserva O sal na medida certa faz bem Nós então somos chamados, convidados pelo Senhor A com o nosso jeito de agir Dar gosto ao mundo Fazer o melhor Fazer o mais digno Fazer com que ele seja mais, digamos a palavra assim Mais saboroso Para todas as pessoas E elas se sintam bem Consigam gostar da vida Somos chamados a ser luz Não para ofuscar Mas a luz que chega de uma forma Que as pessoas possam ver o contorno das pessoas Outras E também o contorno de toda a realidade O contorno do mundo Podemos fazer isso Quando as nossas boas obras São coerentes Coerentes com os valores que acreditamos Coerentes com o Evangelho E as pessoas Vão glorificar o Pai do Céu Através do nosso jeito de viver É palavra de vida eterna Amém